Bom dia, galera! Tudo bem, gente? Olha só aonde a minha bonitinha está, pessoal. Olha isso! Gente, ela ama ficar nesse pezinho aí, ó. Nesse tronco, né? Eu queria colocar o nome dela Mia, mas Joyce não quer. Tem outro nome aí que Joyce colocou que eu ainda não decorei. Quando ela chegar, eu peço pra ela falar pra vocês o nome dessa bonitinha, da mamãe. Ela fica ali, gente, ó. Pegando o solzinho. Tá vendo? Né, menina? Olha lá, ó. Ela fica ligada, gente, porque ela ainda é medrosa. Ela chegou aqui tem uma semana, mais ou menos. Ela chorou uns dois dias, né? Mas ela ainda não se adaptou. Tenta dar carinho a ela, Samuel. Tenta dar carinho a ela pra ver se ela fica. Ó, ela não fica, gente, ó. Dê carinho a ela, dê. Dá, ela vai morder a mofinã. Dá, mãezinha. Ah, agora ela ficou. Ó, mas se eu for chegar perto dela, ela vai sair. Com certeza ela vai sair. Ó, só. Janinho, olha, sai. Janinho. Sai, não, gente, ela se adaptou. Mãe, ela se machucou. Ai, não, mãe. O olhinho dela tá sujo. Aí, gente, ela se adaptou já. Mas é lindinha. Linda. Aí, ó. Não, mãe, deixa aí. Não, você tá machucando ela. Você tá vendo aí, ó. Tira ela do sossego dela. Bonitinha. Mas a parte ainda tá vermelha. A pata? A parte ainda tá vermelha. É a cor, mãe, dela. Aquela novinha. Né, Janinho? Ó, gente, ela ainda tem medo de sair do vaso, ó. Olha só a coisa mais lindinha, gente. Todo dia, todo dia tá dando florzinha essa suculenta. E ela tá super bonita, gente, aqui no solzinho que pega pela manhã. Junto com essa rosinha do sol. Olha que coisa linda, gente. Olha isso. Tá muito lindinho, né? E olha, gente. Choveu de noite. E, ó. Caída de água aqui, né? E, ó. Rega aí as bonitas. Aí, pela manhã, esse solzinho. Essas flores são da... É... Do trevinho, gente. Tem trevinho aqui, né? Esses trevinhos aqui, ó. Nascem em todo lugar, gente. Mas eu queria mostrar mesmo. Essas lindas rosetinhas aqui, gente. Olha que charme. Que coisa linda, pessoal. Linda, né? Muito linda. Olha esse cacto também, gente. Como tá lindo, pessoal. Tá lindo. Cheio de filhinhos aqui do lado, ó. Isso aqui tudo são filhotes. E tá batendo sol, gente. E ele tá ficando com as pontas avermelhadas, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Está lindo. Ele foi um dos que eu replantei há pouco tempo. Está lindo. Lindo, 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 lindo. Eu sou apaixonada, gente. Onze horas florindo. As minhas segundas... As minhas... As suculentas... Que eu replantei, gente, ó. Estão lindas. Outro cacto que eu fiz um replanto no tempo desse. Também está lindo. E é isso, gente. Segundou, né? Que a segunda-feira seja aí de muita paz. O início de semana seja abençoado. Em nome de Jesus. Precisamos da graça, do poder do Espírito Santo em nossas vidas, gente. Todos os dias, tá? Pra que nós possamos ter força, né? Pra suportar aí, né? Os equilíbrios do dia a dia, né? Tudo, gente, é equilíbrio. Nem todo dia a gente tá bem. Nem todo dia a gente tá alegre. Mas tem os dias de alegria também. Porque nem todo dia é só dia de perrengue, não é verdade? Sabemos que todas as coisas prevalecem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, pode ter certeza, amiga, amigo, que as coisas vão prevalecer ao teu favor. Mesmo que agora você não esteja entendendo muita coisa, né? Então, gente, queria mostrar pra vocês, passar só esse dia, né? Dizendo pra vocês que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Tá, meus amores? Deus, é maravilhoso. Gente, quem não foi lá no outro canal ainda, eu coloquei o link aqui na comunidade, gente. Vai lá, tá? Dá uma força, porque lá eu mostrei essa bonita, olha, gente, que eu comprei. Ó, essa peperômia maravilhinda. Lá eu explico tudo bem direitinho, gente, as minhas dificuldades com ela. Porque, sim, gente, eu tenho muita dificuldade com a peperônia melancia. Preciso da ajuda de vocês com dicas, tá, gente? Ó. E eu e meu esposo, gente, estamos orando a Deus por uma casa maior, sabe? A gente tá vendo a necessidade de alugarmos uma casa maior. Porém, gente, as casas aqui são muito caras. E é difícil de encontrar, gente. Quando uma casa tá ali, ó. Quando a pessoa tá encostando o caminhão pra mudar, já tem outro caminhão lá encostando pra descarregar. Isso. De verdade, gente. Além de ser caras as casas, é muito difícil. Então, gente, eu preciso tanto pra o meu trabalho. Porque, sim, gente, o YouTube é o meu trabalho, né? Eu não trabalho fora de casa. O YouTube é o meu trabalho. E eu tô um pouco rouca, tá, gente? Por isso que minha voz tá assim. Então, o YouTube é o meu trabalho. E também, pessoal, tá muito apertado. Aqui só tem dois quartos. Oi, meu amor. Picoca? Picoca? Pipoca? Não. Aí, aqui, gente... Mãe, eu tô tentando fazer, mas cada topinha daqui... Não, deixa. Mamãe vai já lá. Não vai, não. Como eu tava falando, gente, aqui só tem dois quartos. Então, meus adolescentes, Vitor e Pedro, dormem na sala. E isso, mais do que nunca, tá incomodando a gente, sabe? Aqui é um barulho, gente. Passa muito carro, remoto. Então, tá incomodando a gente. Nem tá apertado. Às vezes, pra receber minha família, gente. Tá muito apertado. Mas, como eu falei pra vocês, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E a gente ora, coloca em oração e Deus lhe faz, né? Sei que na hora certa Deus vai mandar. Eu não tô desesperada, não, gente. Eu sempre falei aqui a vocês, né? Que eu queria mudar. Mas eu nunca fui procurar casa, na verdade. Nunca saí pra procurar casa, né? E vou ser bem sincera a vocês, que eu estou esperando o tempo certo. Ah, Carla, vai esperar o tempo certo dentro de casa? Gente, nós estamos acomodados, estamos numa casa. Essa casa é boa, maravilhosa, né? A gente vai se virando. Então, quando Deus quiser, quando for a permissão de Deus, Deus vai mandar. Essa casa eu tenho certeza, gente. Disso eu tenho certeza absoluta, né? Então, já apareceu uma invista, gente. Uma casa boa, boa, mas o valor um pouco salgado. Estamos vendo aí, eu e meu esposo, soluções. Então, orem por nós, gente, tá? Pra que nós possamos ter uma varanda maior, pra que nós possamos ter uma casa maior. Só pra acomodar nossas filhas da natureza e nossos filhos de corpo, alma e coração, né? Que foi a herança que Deus nos deu. Olha só, gente. Eu fiz essa muda aqui de Zamiu Cuca. E olha só, gente. Ela tá nascendo, é broto aqui, ó. Ó, brotinho, lindão. Tá vendo? Muito lindo, né? Ai, gente, quando eu quero vir conversar com vocês, eu pego o celular e começo a gravar. Parece que eu tô conversando com vocês, sabe? Parece que vocês estão ao vivo, assim, ó, falando comigo. Olha, pessoal, que linda. Eu tô apaixonada, gente, por essa Samambaia Amazonas. Foi uma querida aqui do canal. Se ela tiver me ouvindo aí, me vendo, né? Ela sempre assiste meus vídeos. Dá um oi aqui, amiga. Dá um oi. Olha só a plantinha que você me deu. Como tá linda. Gente, tem uns seis a sete meses que ela me deu. Era bem pequenininha, uma mudinha. E olha só o tamanho que tá hoje. Muito obrigada, viu, florzinha? Eu amo, amo muito, muito essa Samambaia. Eu sempre tô cuidando dela pra que ela fique bem bela. Linda. Minha outra Samambaia, que vocês sempre perguntam o nome dela. Gente, eu não sei, de verdade. Eu chamo ela de Crespinha. Mas eu sei que não é o nome dela, né? Tá aqui linda também. Olha, gente. Olha isso, pessoal. Que coisa linda. Que bela, gente. Que bela. Olha, gente. Lindona. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa manhãzinha comigo. O que vocês acharam da nova moradora da varanda? Ó. Aí tem gente que pergunta assim, Carla, quando você for se mudar e esse tanto de planta, gente, tem gardens, né? Lojas de plantas que são alugadas. E quando vem esse contrato, que eles vão morar em outro comércio, vão para outro, né? Outro lugar. Eles levam todas. Dá um trabalhinho, dá um trabalhinho. Mas enfim, né, gente? Não vou deixar minhas plantas pra trás. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Né, cutreco? Eu amo minhas plantas. Sou apaixonada. Não deixo nenhuma pra trás. De jeito nenhum. E, pessoal, eu tava aqui assistindo Vila Nina TV. Vila Nina TV. Com o Randall, gente. Eu sou apaixonada por ele. Eu assisto, ó, há muito tempo. Né, desde quando eu comecei esse cantamento por plantas. E esse vídeo, gente, tem dois anos, ó. Dois anos. E eu só hoje assisti três vídeos dele. Todos na casa da mãe dele, gente. Gente, pensa que é uma conexão tão maravilhosa. Sabe? E aí eu vendo a casa dela enorme, gente. A casa dela com muitas plantas. E eu fico orando a Deus, né? Senhor, prepara. Senhor, prepara uma casinha pra gente morar, Senhor. que dê pra mim colocar as minhas plantas, né? Gente, eu fico orando a Deus, sabe? Eu sentindo essa conexão maravilhosa e pedindo a Deus que prepare uma casinha pra nós, né? Então, por isso eu digo a você, gente, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, entregue nas mãos de Deus. Não se desespere. Uma hora vai dar certo, tá? Uma hora a gente vai dizer aqui pra vocês vamos nos mudar, né? Não sei quanto tempo aí mas eu sei que vai dar certo. E pra encerrar, vocês lembram as plantinhas que eu tinha feito mudas? Tanto as comigo ninguém pode. Olha aqui, gente. Sim, amarelou. Duas folhinhas dessa daqui, ó. Dessa daqui eu já tenho então vocês que realmente iriam amarelar, né? Aí eu tirei. E eu tô regando uma vez na semana, tá, gente? E essa aqui tá linda, gente. Olha. Tá muito linda. Então, deu super certo. E é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. É... Ó, Vila Nina TV. Com certeza. Muitos de vocês conhecem. Esse aqui que eu tô assistindo, ó. Jardim de Mãe. Plantas de Sol e Meia Sombra Fáceis de Cuidar. Gente, é uma conexão maravilhosa, sabe? A casa da mãe dele que é essa senhorinha aqui maravilhosa. Tem muitas plantas, gente. Sempre assisto. E esse vídeo aqui eu assisti há tempos atrás, ó. E agora eu tô assistindo novamente porque eu tô nessa vibe, sabe? De querer uma casa maior. Aí eu fico assistindo assim pra me dar mais motivação. Então é isso, gente. Eu vou... Olha, ó. A xícara de café. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Um beijo. Provavelmente no próximo vídeo eu mostro o meu outro gatinho pra vocês. Mas a minha bonitinha, ó. Ela fica sempre ali, ó. Onde ela fica ali. Ela amou esse lugar das plantas. Deixa eu ver se eu vejo ela aqui pra encerrar com vocês. Aí quando ela não tá aqui, gente, ó. Nesse... Nesse tronquinho. Eu até tirei aqui, ó. Esse potinho ficava aqui. Aí quando eu percebi que ela ficava bem apertadinha eu tirei, coloquei aqui, sabe? Pra dar mais... Né? Lugar pra ela, espaço. Olha lá ela, ó. Olha lá. Aí ela sempre fica ali, vai por ali. Olha lá, olha lá. Ó. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Olha lá ela, ó. Olha lá, olha lá. Não sei o nome dela porque Joyce, quem colocou o nome dela eu não me lembro. Olha lá ela, já se foi. Tchau, gente. Beijo. Tchau.